O jogo, quem tenta colocar um pouquinho de velocidade no jogo ainda é o ABC. O CRB saiu agora, o lado mais forte realmente é o lado esquerdo, com o Ayrton Sassi também. E o ABC roubou a bola, tem a chance de fazer o primeiro gol. Aí o Bismarck cortou pra dentro, bateu no canto, pra fora! A bola mais agora conseguiu um bom espaço pela esquerda. Pintou o cruzamento pra dentro da área, Rafael Oliveira de cabeça! A bola passa perto do gol de Júlio César! E o CRB tem uma boa chance, aí o Canhete, ele jogou na esquerda, Ricardinho tem a chance de fazer o gol! Chegou a Gilvan e travou a bola, perdeu a chance de ataque! O Náutico tem 36 pontos e vem trabalhando o ABC, a bola é pro Bismarck, fez o cruzamento, bateu e o Júlio César defendeu! Cobrança autorizada, partiu o Ednei, na trave! Já deu a opção na esquerda do Rodrigo Biro, ele recebe aqui, pode pintar o cruzamento, um chute, cruzamento pra área! Não chega Rafael Oliveira pra tocar na bola! Aí Bismarck, Fábio Bahia pode pintar o chute, ele arrisca de longe e a bola passa perto! Ainda o Clebinho com a bola, tentativa pro Daniel, ela ainda fica ali com o Canhete, é chance de perigo pro CRB! O Clebinho recebeu na área, colocou pra rede! Mas o assistente número 1, o Jean Carlos Rodrigues da Silva do Acre, já marcava impedimento! O Jefferson Paulista colocou ali no meio, o Bismarck recebeu livre, bateu! Na rede pelo lado de fora! Olha a jogada de ataque do CRB, recebeu o Clebinho, vai pintar o gol, cruzou pra dentro da área! Daniel Cruz não chegou a tempo de completar a jogada! Aí o cruzamento do Bocão, tira ali a defesa do ABC e a bola ainda fica com o Wellington Saci! Só que perdeu o Saci, o Cleiton roubou a bola, são 4 jogadores do ABC contra 3 do CRB! 4 contra 3, aí o Cleiton conseguiu o corte, é falta em cima dele e vai pintar cartão! Cartão amarelo pro Gabriel que vai ser expulso neste momento! Fica com 1 a menos o CRB!